Saudamos a todos com a paz de Jesus, desejando um feliz sábado para vocês. Não é maravilhoso estar aqui? Não é maravilhoso participar do nascimento de uma igreja? O nascimento de uma igreja é como o nascimento de um baby. Traz muita alegria, traz muito regozijo. Eu considero a mim e a minha família privilegiados por estarmos aqui participando deste primeiro sábado, a primeira escola sabatina, o primeiro culto nesta igreja adventista brasileira, da comunidade brasileira de Jacksonville, na Flórida. Este sermão que está sendo gravado agora vai para o mundo todo, irmãos. Vai para o mundo todo. No nosso site, apocalipserevelado.com, nós temos ali cerca de um milhão de sermões baixados por ano. No mundo todo, em todos os continentes. E temos também o nosso canal no YouTube, Samuel Ramos, Pastor Samuel Ramos, é um canal que está sendo acessado lá. Você pode se inscrever para receber ali os sermões que são colocados ali. Portanto, queridos, estamos felizes porque Deus planejou este momento tão gostoso, tão agradável. Nós não sabemos nada, irmãos. Deus é que planeja tudo. Estendemos as boas-vindas ao nosso querido irmão Ximenez e a irmã Isa, e também a nossa querida irmã lá de Richmond. Como é o seu nome mesmo? Rose. Amiga nossa lá de Richmond, na Virgínia. Também o nosso querido amigo Rodolfo, que ele é lá de Salvador, na Bahia, mas agora ele mora aqui em Daytona Beach e ele está participando aqui também da abertura do plantio desta igreja. E também os nossos sobrinhos, o Joquizã, a Fran e também a Vitória. A Vitória está estudando medicina lá na Argentina e está participando hoje aqui da abertura do plantio desta igreja. E também a nossa querida irmã aqui do Brasil, que está nos visitando hoje. É? Ela? É daqui mesmo? Ah, sim. Ah, de Buridipor. Ótimo, de Buridipor. Você é bem-vinda. E também aqui temos o nosso genro, não é? O médico Haroldo. Temos um dentista ali, temos um médico ali. Estamos feitos, irmãos. E a minha filha e o meu netinho, o Logan, que está ali. Com todo entusiasmo. Não é, Logan? Que alegria. Queridos, estou conhecendo alguns hoje. Alguns rostos que estou conhecendo hoje. Ali aquela família, não é? Com o papai, a mamãe. Aquele casal lá atrás também. Mas vocês são bem-vindos à casa do Senhor. Aqui é um lugar para pecadores. Se você é pecador, como nós somos pecadores, então você vai se sentir muito bem aqui. Porque aqui é para os pecadores. O céu ainda não chegou. Mas aqui realmente Deus planejou. Quando nós, irmãos, viemos morar aqui em Banel. Banel fica a 75 milhas daqui, a uma hora daqui. No meio do mato ali. Estamos morando. E a minha esposa gosta de gente, não de mato. Eu gosto de mato, não é? Eu gosto de viver no meio do mato. Mas ela gosta de gente. Ela disse que se ela pudesse plantar uma árvore de gente, lá no nosso terreno, de um acre, ela plantaria. Então, ela ficava olhando para as árvores e, poxa vida, mas o que nós estamos fazendo aqui no meio do mato? Deus tinha uma missão. Deus tinha uma missão. Eu disse para ela, Deus nos trouxe para este lugar para algum propósito, alguma missão. e nós já tínhamos sonhado, desde aquele tempo, nós já tínhamos sonhado com uma igreja em Jacksonville. E o tempo foi passando. Foi passando, nós vemos morar aí em... Quando foi? Em abril de 2014. Em abril de 2014, nós vemos morar aí nesta chacrinha. E Deus hoje está mostrando o propósito que Ele tinha para podermos iniciar este trabalho e sermos uma bênção e recebermos a bênção também dos irmãos. Tudo está sendo feito, irmãos, com um propósito santo. De exaltar o nome de Deus e ser uma luz para a comunidade brasileira aqui da região de Jacksonville. Nós vamos continuar orando para isso. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. assentados como estão, oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque estamos aqui numa reunião, num encontro espetacular. É o início de uma jornada espiritual, de uma campanha evangelística para alcançarmos pessoas para Jesus, para exaltarmos o nome de Jesus. E, querido Pai, queremos iniciar aqui um projeto hoje que não tem volta. Queremos queimar as pontes para não ter que recuar, mas só irmos para frente, daqui para o céu, irmãos, mas nunca para trás. derrama o Espírito Santo sobre cada um que está aqui, sobre os milhares que vão assistir isto pela internet, pelo YouTube, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito sobre todos, para que a mensagem desta manhã seja uma mensagem que venha mexer com o nosso coração. ouve a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Deus nos deu a mensagem para esta manhã e o título da mensagem é Seja Jesus para Alguém. Se parecer que você já ouviu, conhece esta frase, ela foi tirada da lição da Escola Sabatina desta semana. Seja Jesus para Alguém. Isso é ser cristão. Cristianismo é ser Jesus para Alguém. Cristianismo é uma religião na qual nós nos apaixonamos por Jesus. Você não se apaixona por Buda, irmãos? Você não se apaixona por Maomé? Maomé é fundador do islamismo, Buda é o fundador do budismo, Confúcio é fundador do confucionismo, Zoroastro é fundador do zoroastrismo, a religião do fogo, mas você não vê pessoas apaixonadas por estes personagens importantes? Mas o cristianismo é uma religião onde você se apaixona por Jesus. Você se apaixona pela personalidade dele, pela forma como ele é, pela forma como ele trata as pessoas, pelo carinho que ele tem com você. eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Converso com ele, canto hinos de louvor para ele, digo constantemente eu te amo Jesus, eu te amo, não vejo a hora de estar no céu na tua presença para te abraçar e sentir o teu abraço, ver a tua face. O cristianismo pode ser definido como uma íntima amizade com Jesus. É uma amizade transformadora porque Jesus aceita você do jeito que você é, mas não deixa você do jeito que você é. Esposa é assim mesmo, esposa é assim também. A esposa aceita você do jeito que você é, mas não deixa você do jeito que você é. Ela começa a mudar a sua roupa, mudar a gravata e mudar tudo em você. é assim mesmo. Jesus também é assim. Você pode vir do jeito que você está, mas ele não deixa você do jeito que está. É uma amizade transformadora através do Espírito Santo. Jesus começa a mudar nosso ser. Esse processo de mudança que nunca para, que dura a vida toda, em teologia nós chamamos de santificação. Em teologia. a minha filha postou no Face esta semana uma frase e eu copiei aquela frase foi pronunciada por Fernando Luques. Fernando Luques é um grande pregador do Senhor, é um homem de Deus e em um dos seus sermões ele falou esta frase a conversão tira você do mundo mas a santificação tira o mundo de você. primeiro Jesus nos salva pelo seu sangue e depois ele nos santifica o processo da santificação é Jesus tirando o mundo de você os costumes do mundo o gosto pelo mundo Jesus não veio somente salvar a mim a você do poder de Satanás não Jesus veio para nos salvar de nós mesmos Jesus me salva de mim mesmo porque o maior embaraço o maior dificuldade para a minha salvação está em mim mesmo é o nosso eu o nosso ego o egoísmo então Jesus além de nos salvar de Satanás ele nos salva de nós mesmos do nosso profundo e arraigado egoísmo então queridos Jesus através do Espírito Santo faz nascer em você uma natureza que nós não tínhamos uma natureza santa uma natureza espiritual nós não tínhamos isso é obra a gente não nasce com ela isso é obra do Espírito Santo porque Jesus pediu faça isso por aquele meu irmão aquela pessoa aquele aquele meu filho que está clamando pelo meu sangue pelo meu nome faça isso por ele coloque nele gere nele essa natureza que é minha natureza santa e espiritual e esse processo vai durar a vida toda irmãos esse processo do Espírito Santo continuar cada dia gerando em você uma natureza santa e espiritual muito parecida com essa de Jesus na religião de Jesus nós nos apaixonamos por ele e decidimos passar pelo menos uma hora por dia com ele porque não tem como você dizer que está apaixonado por alguém e você vê essa pessoa uma vez por semana uma vez por mês você conversa raramente com ela não querido se nós estamos apaixonados por Jesus então nós vamos passar pelo menos quando eu falo pelo menos é porque é pelo menos mesmo uma hora por dia com ele conversando com ele lendo sobre ele meditando e analisando o jeito que ele tratava as pessoas a maneira como ele falava com as pessoas com o rico com o pobre queridos nós vamos assimilando nós vamos sendo impregnados de Jesus ele sendo Deus ele se tornou homem se tornou um de nós viveu aqui 33 anos e meio e nós vamos assimilando esta vida de Jesus o Espírito Santo ele tem uma missão uma responsabilidade que é comunicar para você a vida de Jesus você não você não possui a vida de Jesus você recebe a vida de Jesus você não se apossa dela ela é dada a vida de Jesus é dada para você a vida de Jesus é implantada em você pelo Espírito Santo esta é a missão do Espírito Santo se ele não cumprir esta missão ele falha porque ele é o agente divino para comunicar a vida de Jesus para você nossa hora nessa hora diária de comunhão nós nos concentramos na vida e obra de Jesus como está registrado aqui nos quatro evangelhos você medita nos quatro evangelhos e você medita também no livro desejado de todas as nações você pega o livro desejado de todas as nações e vai não lendo apressadamente porque não tem pressa para ler você vai ler devagar meditando em cada página porque o livro desejado de todas as nações foi inspirado por Deus e ele se concentra na pessoa de Jesus você se apaixona mais por Jesus quando você lê esse livro desejado de todas as nações gasta tempo uma hora por dia pegando a vida de Jesus ponto por ponto enquanto fazemos isso enquanto meditamos em Jesus o Espírito Santo se encarrega de transferir para o nosso HD o nosso hard disk ele vai transferindo para o nosso HD que é a nossa mente o nosso cérebro a mente de Jesus por isso é que o apóstolo Paulo diz abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios capítulo 1 capítulo 2 melhor primeira carta aos Coríntios capítulo 2 abra sua Bíblia primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 e o verso 14 e 16 procurem aí primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2 o verso 14 e depois o verso 16 aqui lemos ora o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus o que é o homem e a mulher naturais é o homem e a mulher que nasceu do ventre materno uma natureza pecaminosa incapacitado para entender as coisas espirituais cego para as coisas espirituais gostando das coisas carnais somos incapacitados para entender as coisas do céu por isso diz aqui ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem o que? loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente para entender para entender as coisas de Deus para começar a gostar do céu nós temos que ter a mente espiritual a mente de Cristo por isso diz aí o verso 16 leiam o verso 16 porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo aleluia nós temos a mente de Jesus e quem colocou essa mente de Jesus em você? o Espírito Santo quando? quando você começou a pedir é um processo lento é tipo de um download que o Espírito Santo vai fazendo desse arquivo que é muito pesado o arquivo da mente de Jesus depois que a internet foi inventada depois que o computador foi inventado eu comecei a entender melhor como é que Deus faz a obra de apagar o arquivo velho da minha mente carnal e implantar em mim um programa novo um programa do céu e nesse programa do céu o principal arquivo é o arquivo da mente de Jesus pesado e se a internet não for boa olha a coisa não vai por isso tem que ser uma internet potente essa internet potente se chama oração a internet da oração tem que ser constante frequente várias vezes por dia e você tem que se isolar dentro de um quarto você tem que estar ali a sós com Deus antes do sol nascer louvar e pedir e clamar e naquele silêncio conversando com Jesus Cristo o Espírito Santo vai transferindo o arquivo não é instalando fazendo o download e a mente de Cristo começa a ser instalada em você pouco a pouco mas não pode ter interrupção se você interrompe se a internet cai se você para de orar ou saiu de casa apressado não teve tempo para orar pronto aquele download que estava sendo feito vai o que ser interrompido e você tem que começar tudo de novo já perceberam que há pessoas que não avançam na vida espiritual as pessoas dizem ah eu sou cristão há 20 anos eu estou na igreja há 30 anos mas está do mesmo jeito com os mesmos defeitos com as mesmas dificuldades com os mesmos fracassos porque não avançam porque eles ficam patinando eles começam a fazer o download da mente de Cristo e param eles oram e param oram e param eles não vivem uma vida de oração eles não tem constância na comunhão com Jesus a cada semana de oração novos propósitos são feitos quando se faz um apelo a pessoa chora confessa os pecados fala agora vai mas dali uma semana está no chão de novo não há constância na oração a internet dele não presta cai toda hora e não tem download que possa se completar porque está lá quase completando caiu e tem que começar do zero de novo por isso há pessoas que não avançam irmãos nós temos que vigiar e orar sermos constantes guerreiros de oração existe um site que é guerreirosdeoração.com tem milhares de pessoas inscritas eu já me inscrevi lá guerreirosdeoração.com em Gálatas capítulo 5 abra sua bíblia Gálatas capítulo 5 e o verso 19 em diante olha queridos nós nascemos com uma natureza pecaminosa e com uma mente carnal e que a gente não precisa fazer nada para gostar daquilo que é ruim porque a gente já gosta naturalmente do que é ruim a criancinha naturalmente ela é egoísta é meu tente tirar o brinquedo da criança é meu é meu avô é meu pai é minha mãe é minha comida é meu brinquedo tudo é meu é um egoísmo quem colocou esse egoísmo? Jesus? não somente carnal nós já nascemos gostando do que não é bom por isso aqui está o capítulo 5 verso 19 irmãos de Gálatas capítulo 5 verso 19 de Gálatas veja a mente com a qual você nasceu e eu nasci é a mente de Satanás você acredita nisso? que a gente nasce com a natureza assim com Satanás amiguinhos a gente nasce com a natureza inimiga de Deus mas amiga de Satanás veja como é a nossa natureza já de nascimento verso 19 em diante leiam comigo porque as obras da carne ou seja da mente carnal não é? são o que? prostituição o homem carnal ele gosta de prostituição? muito muito pornografia prostituição não é de hoje irmãos não é de hoje é uma profissão a prostituição certo? já já de muito tempo atrás porque é mente carnal gosta da prostituição do que mais? impureza lascivia tem gente que não sabe o que quer dizer lascivia lascivia é o gosto de mostrar o corpo como é que é? lascivia é o prazer de mostrar o corpo e aqui diz que faz parte da mente carnal o que? idolatria estão vendo aí? feitiçaria por isso que o povo gosta tanto do Harry Potter dos filmes de bruxaria dos livros de bruxaria dos desenhos de bruxaria porque isso está em harmonia com a mente carnal porque a gente já nasce com essa mente carnal o que mais além de feitiçaria? inimizades porfias porfias é briga não é? emulações iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias tudo isso faz parte da mente de Satanás e que é muito própria para nós porque nós nascemos com isso agora agora vem a mente de Cristo irmãos o Espírito Santo se propõe apagar a mente de Satanás implantar em você a mente de Cristo qual é a mente de Cristo? agora o verso 22 veja o verso 22 mas o fruto do Espírito é o Espírito Santo tem uma missão tem uma responsabilidade de implantar em você o que? o amor opa já começou bem você começa a amar as pessoas não usar as pessoas amá-las se sacrificar por elas e o que mais? além do amor o gozo você passa a ser uma pessoa alegre paz você possa ser uma pessoa pacífica você acalma os nervos você não coloca gasolina no fogo tem gente que acende o fogo da discussão e da briga outros acalmam com oração e o que mais além da paz? o que diz aí? longa animidade caminha a segunda milha com a pessoa o que mais? benigno benignidade a bondade a fé a mansidão a temperança este caráter de Jesus é um pacote irmãos é um pacote é um programa celestial que o Espírito Santo implanta na minha mente no meu HD queridos Deus faz realmente assim Jesus é um menino Deus que nasceu na terra abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 Mateus capítulo 1 verso 21 a 23 Mateus capítulo 1 versos 21 a 23 veja o que a Bíblia fala sobre Jesus por quem nós nos apaixonamos aqui diz e dará a luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamá-lo a um pelo nome de Emmanuel que traduzido é Deus conosco Deus vivendo entre nós esse é o nome dado a Jesus Emmanuel por que que Jesus tem vários nomes você já parou para pensar porque no verso 21 diz o nome dele vai ser Jesus no verso 23 diz o nome dele vai ser Emmanuel Jesus é o nome do filho de Deus como salvador Emmanuel é o nome do filho de Deus como Deus encarnado que se tornou um de nós mas ele também é chamado de de Miguel Miguel também é outro nome dado para Jesus e Miguel é o nome de Jesus de guerra sempre que a Bíblia fala de Jesus em guerra com Satanás não usa o nome Jesus e nem Emmanuel usa o nome Miguel é o nome é o nome de guerra mas a Bíblia também usa o nome de eu sou para Jesus o eu sou é YHWH YHWH as quatro consoantes esse é o nome de Deus que também é dado para Jesus e se refere a ele como Deus eterno são vários nomes mas queridos Jesus quando nasceu como um menino homem menino para viver entre nós ele era Deus ele era homem e Satanás sabia que aquele menino que nasceu da Virgem Maria era Deus e era homem e Satanás sabia que ele viera a terra para viver como homem não como Deus ele não podia viver como Deus se ele vivesse como Deus na terra ele falharia fracassaria o plano da salvação e Satanás estava torcendo para o fracasso do plano da salvação então as tentações de Satanás para Jesus eram tentações personalizadas não pense que se Satanás fosse fazer uma tentação aquela tentação que ele faz para você de fumar de beber de adulterar de pegar a mulher do outro de trair a sua esposa se ele fosse usar esse tipo de tentação para Jesus não ia funcionar irmãos por exemplo se Satanás quiser me tentar a mim com cigarro não vai funcionar porque eu detesto cigarro se ele quiser me tentar beber bebida alcoólica não vai funcionar porque nem quando eu estava longe de Jesus eu via todo mundo bebendo e eu também queria beber e eu tentei aprender a beber não consegui irmãos não desceu mesmo quando eu estava longe de Jesus então se ele vai fazer uma tentação para o Samuel Ramos ele vai fazer uma tentação personalizada que vai apelar para alguma coisa dentro de mim Satanás ele não planta milho na praia já ouviram essa expressão ele não planta milho na praia já viu alguém plantando milho na praia não porque não dá mesmo você vai perder o grão de milho vai perder não vai nascer ele não faz isso ele analisa ele estuda sua vida suas fraquezas e prepara fabrica uma tentação para você Chimeno não serve para ninguém mais só para você assim Satanás fabricava as tentações para Jesus Jesus era Deus mas não podia usar os poderes divinos para que me serviria um exemplo de Deus vivendo na terra para que me serviria isso serviria alguma coisa para você se Jesus vivesse na terra como Deus você poderia imitá-lo sim ou não 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 me serviria de exemplo então ele veio à terra sendo Deus e sendo homem mas ele tinha que viver como homem não como Deus ele tinha que realizar milagres pelo poder do pai não pelos poderes dele e ele tinha os poderes para realizar os milagres mas não podia por isso que as tentações de Satanás eram personalizadas às vezes você não entende porque Satanás chegou para Jesus depois de 40 dias no deserto e a primeira tentação de Satanás vocês acham que Satanás não ficou anos e anos anos e anos fabricando aquela tentação irmãos ou vocês acham que Satanás no 40º dia quando completaram os 40 dias de jejum de Jesus Satanás falou bom deixa eu pensar qual vai ser a tentação que eu vou fazer para ele e assim em questão de uma hora ou duas horas ele decidiu qual era a tentação não ele preparou essa tentação fabricou-a por anos porque era tudo ou nada irmãos e quando ele jogou a primeira tentação para Jesus no deserto era uma tentação poderosa primeiro porque Jesus estava morrendo de fome 40 dias sem comer Jesus tinha poder para transformar pedras em pães porque só é tentação quando você pode fazer aquilo se você não pode fazer alguma coisa aquilo deixa de ser o que? tentação se ele falasse para mim Samuel Ramos transforma estas pedras em pães para mim não seria tentação porque eu não posso nem transformar nenhuma pedra em pão mas para Jesus era tentação porque Jesus podia dizer o que? ele não multiplicou os alimentos os pãezinhos os peixinhos ele não multiplicou ele poderia também ter multiplicado pedras em pães era uma tentação personalizada mas ele tinha que usar os seus poderes divinos e se ele usasse os poderes divinos ele fracassaria como salvador do homem como exemplo da família humana por isso queridos Satanás tentava Jesus Jesus com a natureza natural que Jesus tinha você já ouviu falar natureza natural natureza natural é aquela que você não adquire aquilo que você é Jesus a natureza natural de Jesus não era a humana porque Jesus antes de se tornar humano antes de nascer da Virgem Maria ele vivia como o que? já existia como Deus eterno então essa é a natureza natural de Jesus a divina então queridos as tentações de Satanás eram para fazer com que Jesus usasse a sua natureza natural e qual é a tua natureza natural? qual é a minha natureza natural? a santa? a espiritual? ou a carnal e pecaminosa? qual é a nossa natureza natural? hein? carnal pecaminosa então Satanás nos tenta a usar a nossa natureza carnal e pecaminosa para tomar decisões para não consultar Deus fazer as coisas do nosso jeito seguir o rumo do nosso nariz e tomar nossas decisões e todas as vezes que nós seguimos a inclinação da nossa natureza natural nós pecamos se Jesus usasse a sua natureza natural ele pecaria e não serviria como exemplo do ser humano percebam que Satanás fabricava tentações específicas Jesus é Deus que nasceu como homem com a missão de viver 33 anos e meio e morrer como homem sem usar os poderes divinos dava vontade de usar? dava dava vontade de usar mas ele não usou Jesus sendo Deus tinha que viver como se não fosse Deus olha a tentação irmãos você já não pensou assim ah se eu pudesse fazer isso aqui quando você vê uma pessoa humilhando você ou fazendo uma injustiça na tua vida você diz ah se eu pudesse Jesus ele podia ele tinha poder para fazer quando disseram para ele na cruz lembram-se da última tentação a primeira foi o que? transforma as pedras em pães tentação pesada mas Jesus disse não não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e a última tentação quando Jesus estava pendurado na cruz Satanás não desistiu irmãos a última tentação foi para ele usar os seus poderes divinos se tu és o filho de Deus desce daí ele podia descer? podia tinha poder para isso? tinha ele podia voltar para o céu? podia a tentação era grande irmãos mas Jesus disse pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e morreu ele aceitou a vontade do pai para a vida dele queridos o espírito santo não somente gerou Jesus no ventre da Virgem Maria mas o espírito santo continuou dia a dia ajudando Jesus no desenvolvimento físico intelectual moral e social não foi só que ele foi gerado pelo espírito santo ele foi guiado pelo espírito santo todos os dias da sua vida nós seres humanos nascemos com a natureza pecaminosa já desde o ventre materno o que diz salmista Davi o salmista lá em salmo 51 e o verso 5 abra sua bíblia em salmo 51 verso 5 veja queridos salmo 51 e o verso 5 vamos ver como é que nós nascemos Jesus nasceu gerado pelo espírito santo no ventre da Virgem Maria nasceu santo Lucas 1 35 o santo que detinha de nascer agora com relação a mim a você somos diferentes no nascimento salmo 51 verso 5 eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe você e eu já nascemos de um pai e de uma mãe pecadores já herdamos essa natureza pecaminosa e queridos a nossa natureza natural não é divina não é santa não é espiritual mas é carnal e Satanás Satanás vai tentar você na natureza carnal Satanás nos tenta no mesmo ponto em que ele tentou Jesus usar a natureza natural como filhos de Deus irmãos nós temos duas naturezas como filhos de Deus nós temos aquela natureza que nasceu conosco que é natural mas nós temos uma natureza santa e espiritual gerada pelo Espírito Santo em você você acredita nisso? diga amém você acredita que você tem uma natureza santa e espiritual gerada pelo Espírito Santo em você? no momento em que você aceitou Jesus como seu salvador nós temos que crer nisso e quando nós temos essa natureza santa gerada pelo Espírito Santo então queridos nós temos duas naturezas só que nós temos que matar a fome a natureza natural nossa a carnal mate a fome não dê alimento para ela deixe que ela morra a língua e alimente a sua natureza santa e espiritual para que fique cada vez mais forte mais semelhante a Jesus agora vejam o livro desejado de todas as nações página 700 livro desejado de todas as nações página 700 nós lemos quando Cristo foi tratado com desprezo sobreveio-lhe uma forte tentação de manifestar seu caráter divino como diria você subiu o sangue né de querer provar que ele era o que? Deus por uma palavra por um olhar ele poderia compelir seus acusadores a confessarem que ele era o Senhor acima dos reis governadores sacerdotes e templo mas esta era a sua difícil tarefa conservar a posição que ele tinha escolhido sendo um com a humanidade desejado de todas as nações página 700 qual era a dificuldade de Jesus? se manter no nível humano porque ele tinha um nível divino essa era uma dificuldade era forte a tentação de Jesus de agir por si mesmo de ressuscitar Lázaro sem orar por que que Jesus ao olhar para o túmulo de Lázaro ele não poderia ter dito Lázaro vem para fora lógico mas não a Bíblia diz que ele primeiro o que? orou por que que Jesus sendo Deus tinha que orar? para ser exemplo seu ninguém vence como ser humano sem oração irmãos ninguém vence sem oração nossa oração deve ser constante mostra a dependência que você tem de Deus dependente inteiramente de Deus como Jesus era inteiramente dependente do Pai eu quero ler outro pensamento que está no livro desejado de todas as nações por isso eu pedi para você ler e meditar este livro porque todos estes textos que eu estou lendo são do livro desejado de todas as nações agora página 187 vejam aqui o Filho de Deus era submisso à vontade do Pai dependente do seu poder não precisava ser mas ele decidiu ser dependente do poder do Pai agora vejam tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus que não elaborava planos para si mesmo quantos planos Jesus fez para si mesmo nenhum em 33 anos que ele viveu na terra ele não fez nenhum plano para si mesmo ele aceitou os planos do Pai para ele não elaborava planos para si mesmo aceitava os que Deus fazia seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia como é que Jesus decidia para onde ir cada manhã por exemplo acordava de manhã vamos para onde vou para Nazaré ou vou para Jerusalém ou vou para Betânia ou vou para Cafarnaum para onde eu vou será que ele jogava assim o palitinho ou lançava sorte o livro desejar todas as nações diz que o Pai desdobrava para o Filho cada manhã o plano do dia será que Deus o Pai fez isso só para o Deus para o Jesus o Filho de Deus ou Deus o Pai também pode fazer isso com os filhos e as filhas de Deus que vivem na terra hoje será que o Deus Pai também pode mostrar para você Prato Júnior Prato será que Deus pode mostrar para você quais são os planos dele para o dia mostra Senhor qual é o teu plano para a minha vida hoje onde é que o Senhor quer que eu vá o que o Senhor quer que eu faça hoje Senhor eu não fiz planos para mim mesmo eu estou aguardando os teus planos para mim onde o Senhor quer que eu trabalhe que pessoas o Senhor quer que eu encontre lembra-se que Jesus às vezes tomava uma estrada e lá encontrava uma mãe viúva que estava saindo chorando pelo portão da cidade levando para enterrar o seu único filho como é que Jesus descobriu que tinha que seguir por aquela estrada e que lá no portão da cidade encontrar uma viúva Deus desdobrava para o seu filho os planos do dia você vai aqui você vai lá você faz isso faz aquilo era íntima comunhão do filho com o pai queridos mas isso não é privilégio só do filho de Deus isso é privilégio dos filhos e das filhas de Deus amém se buscarmos a Deus em oração o pai falará com o filho e a filha que vive em Jacksonville que vive ao redor do mundo dizendo o que fazer e o que não fazer o pai dizia o pai revelava quando não sabemos o que fazer irmãos presta atenção nisso agora quando não sabemos o que fazer quando estamos em dúvida quando temos problemas de comportamento o problema está no relacionamento quando você tem problemas de comportamento o problema não é o comportamento comportamento é só um sintoma o problema o problema é o relacionamento com o pai quando você conserta o relacionamento já resolveu o que o comportamento eu me lembro me lembro da minha querida filha que quando ela começou a usar as joias eu olhei aquilo e a Leila já veio pra mim e falou não fala nada não fala nada é debaixo lá do cabelo ela usava o cabelo comprido assim eu não enxergava nada mas na orelha ela furou a orelha e ela está com brinco não fala nada só vamos orar queridos e Deus trancou minha boca e eu engoli mordi a língua mas não falei mas falei pra Jesus Senhor Jesus que negócio é esse o que que está acontecendo aqui Senhor e clamei e orei e jejuei e um dia a minha filha chegou pra mim e disse é não ela apareceu sem joia porque depois desse dia além de uma orelha furou a outra e aí não é mas um dia ela apareceu sem nada ela disse pai não vou mais usar joias por que porque cada vez que eu entro no meu quarto aquele armariozinho onde eu guardo as minhas joias era um armariozinho tudo cheio de gavetinhas está escuro aquele canto do quarto fica escuro mesmo com a luz acesa aquele canto é escuro e ontem eu tive um sonho eu sonhei que Jesus estava voltando e Jesus estendeu as mãos para mim para me levar e eu estava com as minhas duas mãos cheias de minhas joias e eu fiquei naquela angústia e Jesus estendendo a mão e já subindo já subindo e eu não queria largar as joias e queria ao mesmo tempo pegar a mão de Jesus e nessa angústia Jesus foi subindo e eu acordei eu entendi o que Deus quer não vou mais usar jogar fora isso queridos quando o relacionamento com oração com jejum começou a ser consertado o que que mudou o comportamento quando você tenta mudar o comportamento irmãos isso vira legalismo legalismo mas quando você conserta relacionamento isso é santificação Deus vai nos santificando quando temos problemas de comportamento precisamos fortalecer e consertar o relacionamento a vitória do cristão irmãos contra o pecado não é lutar contra o pecado isso parece uma heresia como é que eu não vou lutar contra o pecado se você quiser fracassar lute contra o pecado a vitória contra o pecado não é a luta contra o pecado agora grava isso na sua mente para o resto da vida a vitória contra o pecado é correr para Jesus você vence o pecado não correndo ao encontro do pecado não lutando contra o pecado mas correndo para Jesus corra para Jesus e se ajoelha diante de Jesus e diga Senhor Jesus eu estou sentindo uma atração louca por isso ou por aquilo eu estou nos teus braços eu não posso lutar contra Satanás eu estou correndo para Jesus é Jesus que venceu a Satanás irmão não fui eu a vitória é de Jesus é essa vitória de Jesus que ele me dá entende irmãos diante do pecado você corre para Jesus antes da tentação irmãos já de madrugada quando você acorda de manhã você já corre para Jesus antes de ser tentado e quando estiver sendo tentado corre de novo para Jesus os fariseus do tempo de Jesus colocavam o foco no comportamento isso virou um farisaísmo um legalismo João capítulo 5 verso 36 Jesus diz assim porque as obras do pai que o pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o pai me enviou Jesus diz as obras que eu faço são as obras que o pai me mandou fazer a vida de Jesus estava focada no pai ele esqueceu dele mesmo ele pensava no pai em João capítulo 4 verso 32 Jesus falou uma comida tenho para comer e vós não conheceis a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra a vida de Jesus estava focada no pai esqueceu de si mesmo não fazia planos para si mesmo mas aceitava os planos que o pai fez para ele em João 14 10 não creste que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras Jesus sendo Deus vivia como se não fosse Deus na dependência do pai fazendo a vontade do pai a lição desta semana trouxe uma frase bem na introdução e eu vou repetir esta frase que está na introdução da lição da escola sabatina desta semana a essência do cristianismo é tornar-se Jesus para alguém você esquece de si mesmo e você pensa no seu próximo eu quero ser Jesus na vida de alguém e Jesus vai colocar alguém na sua vida para você ser Jesus para aquela pessoa para você sorrir para aquela pessoa para você ajudar financeiramente aquela pessoa para você ajudar com comida aquela pessoa para que você possa ajudar com trabalho aquela pessoa para você gastar tempo com aquela pessoa que está necessitada você vai ser Jesus para alguém a religião de Jesus consiste em assimilar o caráter de Jesus e continuar isso cada dia terminando irmãos obreiros evangélicos página 29 diz que o mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo o cristianismo tem poder? tem mas tem que ser manifestado na sua vida Jesus agindo em você desejado de todas as nações página 615 eu carrego comigo este texto por décadas irmãos página 615 desejado de todas as nações diz assim Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo pense num modelo diante do pintor ou do escultor um modelo que fica ali na frente e a pessoa fica pintando olha e vai criando as formas Cristo pousa diante de você para que você contemple e você assimile e você reproduza o rosto de Jesus na sua face o sorriso de Jesus nos seus lábios a caridade de Jesus nas suas mãos ele pousa para ser retratado em cada um dos seus discípulos o Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo com anelante desejo Cristo aguarda ver-se a si mesmo manifestado em sua igreja conselhos a pais professores e estudantes página 291 292 um cristão indiano que viajou muito disse certa vez eu nas minhas viagens disse o cristão indiano eu vi visitei o túmulo de Maomé com diamantes e outras pedras preciosas e me disseram aqui dentro estão os ossos restos mortais de Maomé pude também visitar o túmulo de Napoleão Bonaparte e quando cheguei lá falaram aqui dentro estão os restos mortais de Napoleão Bonaparte mas quando eu visitei Jerusalém e vi o túmulo de Jesus ele estava vazio ele estava aberto não tinha nada lá dentro e esse cristão indiano disse o meu Jesus está vivo e ele está vivo porque ele vive em mim seja Jesus para alguém vou-se para o sol da justiça e receba os brilhos do sol da justiça na sua vida eu termino com este pensamento conselho a paz professores e estudantes página 292 quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo então ele virá para reclamar os seus o mundo necessita atualmente daquilo que já está sendo necessário há mil e novecentos anos a revelação de Cristo seja Jesus para alguém amém amém aleluia que Deus te abençoe meu querido irmão aleluia